É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos chegando aqui para mais um programa Sertão em Festa, no canal do Sertão em Festa A nossa TV especial para você curtir todos os nossos vídeos Todos os nossos companheiros que participam do programa Sertão em Festa E o programa de hoje vai começar com eles Os nossos amigos, Rander e Vinícius Aquilo que eu digo, me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol, nos amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já não sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Saia dessa paranoia de dizer que tem louca Porque assim você vai ficar louca É uma barra de os ciúmes, você ciumou Nunca foi perto daquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futebol, nos amigos ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já não sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já não sei o que fazer Ciumenta, para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta Traiê moçada, é o programa Cerdão em festa Com muita festa, muita alegria Trazendo pra vocês reprise Que participaram do nosso programa muitos anos atrás Nós vamos continuar o programa agora com ele O meu amigo Paulo César e o saudoso Juliano Corações apaixonados Transbordando de paixão Condenados a viver Juntos com a solidão Juntos com a solidão Nosso amor é impossível Nunca pôde existir Uma noite pra nós dois Às vezes temos que mentir A gente sempre dá um jeito A gente sempre dá um jeito Jeito pra gente se amar Quando louco de desejo Imagino o teu beijo E ligo pro teu celular Amor por telefone é o que a gente faz A gente nem se toca, mas é bom demais Ouvir a sua voz me enche de prazer Até por telefone adoro amar você Amor por telefone é o que a gente faz A gente nem se toca, mas é bom demais Palavras de amor me fazem delirar Eu não consigo mais dormir sem te amar Lindo demais A gente sempre dá um jeito Jeito pra gente se amar Quando louco de desejo Imagino o teu beijo E ligo pro teu celular Amor por telefone é o que a gente faz A gente nem se toca, mas é bom demais Ouvir a sua voz me enche de prazer Até por telefone adoro amar você Amor por telefone é o que a gente faz A gente nem se toca, mas é bom demais Palavras de amor me fazem delirar Eu não consigo mais dormir sem te amar A gente nem se toca, mas é bom demais Palavras de amor me fazem delirar Eu não consigo mais dormir sem te ligar Paulo, César e Juliana aqui no Sertã em Festa A pandemia levou também o Juliana, né gente? Não se esqueça que essa pandemia ainda não acabou Ela está quase acabando, mas tem que ter cuidado Não vai facilitando Se você puder evitar, você evita Porque a coisa não é fácil E eu quero dizer a você para assistir o nosso programa Nosso programa oficial na rede TV Canal 15.1 TV aberta para Uberlândia e região Todos os domingos às 8 horas da manhã Nós estamos aqui firme no pedaço Programa certo, hein? Festa continua de moda Agora nós vamos trazer Arima até Deixa cair, Dieguinho Eu nasci para ser peão Ninguém pode contestar Com 10 anos de idade Já gostava de domar Já montava bezerrinhos Já montava bezerrinhos e gostava de laçar Faço aquilo que mais gosto Pra montar não me asses forços Minha vida é viajar Tua vida no rodeio Eu monto por tradição Aos 15 anos de idade Já amava a profissão Tenho meu estilo próprio De montar um garanhão Meu pai mudou meu destino E se vai firme, menino E se vai firme, menino Cumprir a sua missão Pego firme no cedém Peço a Deus pra me ajudar Nos aplausos da plateia Togo meu chapéu pro ar Ouro que pula cruzado É que gosto de montar Chego a esforar no bicho E só desço do vestiço Quando a sirene tocar Sempre fui bem recebido Nos lugares que passei Sou amigo dos amigos Não gosto de fazer feio Tenho orgulho de ser peão Trago cheio de rodeio Quando entro na arena Não tenho dó e nem pena Chego a esfora e desço o rei É isso aí moçada Vocês curtiram Arema até aqui no Sertão em Festa Cabocubão Isso ainda tem muito que aprender Se der tempo, né Já passou dos 65 Ainda chega lá, se Deus quiser Programa Sertão em Festa Continua de moda Vamos trazer eles O meu amigo Carlos Prata E Eduardo Cantando aqui no Sertão em Festa Pra você E o tanto que é bom E o tanto que é bom Já sabei a garra de um namorado escurinho E o tanto que é bom E o tanto que é bom E o tanto que é bom Já sabei a garra de um namorado escurinho E o tanto que é bom Não tem pra ser E o tanto que é bom Não tem muito que é bom E o tanto que é bom E o tanto que é bom Já sabei que é bom Eu tô com a garra de um namorado escurinho E o tanto é bom, e o tanto é bom Nessa verdade, o namorado escurinho E o tanto é bom, e o tanto é bom Nessa verdade, o namorado escurinho E o tanto é bom E o tanto é bom, e o tanto é bom Nessa verdade, o namorado escurinho E o tanto é bom, e o tanto é bom Nessa verdade, o namorado escurinho E o tanto é bom Teus amigos se impressionam Já sabem da minha fama Dentro de um arrastapé Me chamam de pé de valsa Nosso samba, vamos salsa Pra mim não falta mulher E no ditado, no meio Não existe homem feio Quando chega na festança Pode ser um maricudo, preto, branco ou narigudo Mas tem que ser mão de dança Pode ser um maricudo, preto, branco ou narigudo Mas tem que ser mão de dança E o tanto é bom E o tanto é bom Não sabe a verdade, o namorado escurinho E o tanto é bom E o tanto é bom E o tanto é bom Não sabe a verdade, o namorado escurinho E o tanto é bom É isso aí moçada Programa Certa em Festa Vocês curtiram Carlos Prata e Eduardo E eu quero pedir pra você acessar o nosso site www.certaemfesta.com.br Acesse, deixe o seu like Se você não está inscrito no programa Você se inscreva Ajude a gente Programa Certa em Festa Precisa muito da sua colaboração Desde muitos anos atrás Nós contamos com o apoio De todos os internautas De todo o Brasil De todo o mundo Isso nos deixa muito felizes Nós estamos chegando a casa Dos 400 mil seguidores Isso é motivo de grande satisfação Ficamos muito orgulhosos Que Deus abençoe todos vocês E essa moda pra vocês aí com eles Arim Matea e Carlinho Volta mulher Composição de Arim Matea Deixa cair o Dieguinho Aô José Lito Essa vai pra você Rodigão Depois do dia Que você me abandonou Foi embora e me deixou Na maior da solidão Eu não consigo Controlar meu sentimento Até parece tormento Essa dor Essa paixão O tempo passa Só não passa Essa saudade Pouco a pouco Ela invade O meu pobre coração Eu já não sei O que fazer Na minha vida Tô num beco sem saída Tô perdido Sem ação Volta mulher Volta pra mim Sem teus carinho A minha vida é um horror Volta de pressa Volta de pressa Vem por favor Vem a salvar Quem tá morrendo De amor Meu amigo Ricardo Santos Entro no banheiro Entro no banheiro Ainda assim do seu cheiro No shampoo e no sabão Saio pra rua Novamente vou beber Procurando esquecer Mas eu sei que é em vão Por mais que eu queira Eu não consigo esquecer O amor de uma mulher Adorna no meu coração Volta mulher Volta pra mim Sem teus carinho A minha vida é um horror Volta de pressa Vem por favor Vem a salvar Quem tá morrendo De amor Volta mulher Volta pra mim Sem teus carinho A minha vida é um horror Volta de pressa Vem por favor Venha salvar Quem tá morrendo De amor Eita coisa boa Arimaté e Carlinhos Dando um recado aqui No Sertão em Festa Gente o programa tá bom Tá apaixonado Mas infelizmente Nós temos que ir embora Obrigado você pela live Você curtiu a nossa live Todos os dias de manhã Nós temos uma live Pra você aqui no Sertão em Festa Você que tá assistindo aí Nós muito obrigado Eu vou fechar o programa De hoje com eles Os meus amigos Cravo Chita E Flor da Mata Tchau gente Até a semana que vem Por que mordei Você vão saber agora Por que mordei Se sorri eu fui embora Por que mordei Se deixei meu pai desbora O meu cavalo Esqueci no campo afora Cortei trazendo No peitador da saudade No velho pico Meu amigo de verdade Cortei de novo Pra cantar lá nas posadas As velhas modas Por vocês companheirada Há muito tempo Você deve estar lembrado Por um alguém Eu parti e sempre savo O boiabin Quem jamais foi dominado Por essa ingrata Acabou sem me enganar Cortei pra pôr Minha bota empoeirada Ouvir o gato A luz canta a madrugada Quero abraçar Não é por ela O passado O passado eu já não ligo Igual a luz canta a madrugada Como é bom Como é bom ser boiadeiro A luz canta a madrugada O passado eu já não ligo Alguém já não ligo Obrigado.